Bom dia, bom dia! Segunda-feira e a gente vai iniciando a nossa semana desse jeitinho que a gente gosta, né? Sempre muito juntinho. Olha, o programa vem assim hoje, tá recheado de coisa boa. A gente vai falar sobre educação financeira para crianças. Será que essa é a hora mesmo a gente começar a falar desse assunto? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Aqui no estúdio a gente também vai falar sobre prevenção do suicídio. O quanto que é importante a gente falar desse tema que ainda é um tabu. E a gente também vai trazer aqui informações muito bacanas a respeito de um projeto que visa intensificar o empreendedorismo na mulher. É isso mesmo, afinal de contas a gente está aí no mês da mulher, na semana da mulher e a gente vai bater um papo bem bacana sobre isso. Tudo isso e muito mais agora no teu programa bem assim que já está no ar. E o programa bem assim vai começando e a gente vai sempre agradecendo a tua parceria, o seu companheirismo durante essa manhã, tá? E lembrando sempre, gente, se vocês precisam sair de casa, não quer perder o nosso programa, não quer perder a nossa programação, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular, fica facinho, facinho. Você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. E a gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, tá? Acessa www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A gente também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, no Facebook, acompanha também o nosso canal do YouTube e aí aproveita, vai mandando também a tua sugestão de pauta pra gente e a gente vai sempre trazer daqui no nosso programa o teu pedido, tá bom? Vamos iniciar então o nosso papo de hoje? Olha, vamos falar sobre educação financeira. A gente sabe que um problema do brasileiro está exatamente no controle das suas finanças, mas será que esses problemas poderiam ser resolvidos antes se a gente já tivesse a educação financeira desde pequena? A gente conversa agora com a educadora financeira Lívia Moura, ela que vai nos passar todos os detalhes a respeito disso e saber, né, responder uma pergunta básica aqui. Educação financeira tem mesmo que ser iniciada na infância, Lívia? Obrigada pela tua participação aqui no programa bem assim, bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Deve, a educação financeira deve começar na infância. Eu vou te explicar por quê. 2021 encerrou com 70% das famílias brasileiras endividadas, é um número muito elevado, e mais de 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, se o adulto tem acesso à educação financeira, se ele teve acesso à educação financeira desde a infância, existe uma possibilidade muito maior dele alcançar a vida adulta com mais consciência sobre o uso do dinheiro, né, do que aquela criança que não teve essa oportunidade. O brasileiro, em geral, ele tem uma proporção muito grande para o consumo, né, e ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade gigantesca para poupar, né. Então, assim, a notícia boa é que o Ministério da Educação, desde 2020, né, ele decidiu que a educação financeira deve entrar no currículo escolar. Isso é muito bacana porque vai ajudar, né, é um grande avanço, não que vai resolver o problema de educação financeira, mas já é um avanço porque a criança, se não tem contato com esse assunto na família, ela já vai ter um contato na escola, mas isso não isenta os pais, essa responsabilidade dos pais de inserir esse assunto no dia a dia, no cotidiano da criança. Pois é, agora, olha só, você já bem disse aí, né, a partir de 2020, quem ficou lá para trás, a gente, por exemplo, eu, vou me pegar então como exemplo, que não tive menor noção de educação financeira, como que eu posso entregar para as minhas filhas aquilo que eu não tive? É fácil? Não é fácil, mas é possível, né, se você não teve esse acesso durante a infância, você pode começar a se educar a partir de agora, não é, não que vai ser mais fácil, né, se você já tivesse tido acesso durante a infância, seria um assunto que você teria mais facilidade agora na vida adulta, se não teve, você pode desenvolver essa educação, porque não adianta você querer ensinar a sua filha a poupar, se ela vê você gastando, 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 o que é que ela vai aprender? Pelo exemplo, né, a criança ela absorve pelo que ela vê, pelo que ela ouve, pelo que ela sente, não adianta você tentar ensinar algo para a criança que você não deu exemplo para ela, então o primeiro passo é através do exemplo, se eduque primeiro, né, aprenda primeiro sobre educação financeira, sobre organização, sobre planejamento, e a partir de então você pode ensinar o seu filho, e o segundo passo é através do ensinamento, né, da paciência, tem que ter paciência para ensinar, tem que sentar, tem que explicar para o seu filho sobre a organização, sobre escolhas, certo, sobre planejamento, sobre resultado, tudo que envolve dinheiro envolve escolhas, toda escolha traz um resultado, então é a partir do ensinamento, da paciência de sentar, de explicar, e do exemplo que ele vai aprender. Pois é, agora precisa ser bom em matemática? Tem muita gente que quando pensa em educação financeira, fica nessa, ah, mas eu já não entendo de matemática mesmo, acho que é por isso que eu não sei, precisa mesmo ser bom em matemática para saber? Não, não. Educação financeira tem muito mais a ver com comportamento do que com saber fazer conta. Saber fazer conta todo adulto sabe, a maioria dos adultos sabe. O básico, pelo menos. O básico, pelo menos, mas saber se responsabilizar por uma decisão é mais difícil. Saber esperar o momento certo de fazer determinada compra e se responsabilizar pela escolha inadequada que fez naquele momento, porque não podia pagar, aí colocar cartão de crédito, fazer dívidas, isso é muito mais difícil do que saber fazer conta. Então, a educação financeira envolve muito mais comportamento do que matemática. Com qual idade, então, a gente deve começar a inserir a educação financeira na vida das crianças? Ó, a partir do momento que a criança já tem o domínio da fala, já consegue se comunicar, quatro anos em média, já pode inserir a educação financeira. Não é só a questão do porquinho e colocar a moedinha ali dentro, é importante, mas o principal é escolha. Você já pode começar a ensinar o seu filho, a partir dos quatro anos, a escolher. Posso dar um exemplo? Claro. Certo. Imagina que você esteja com a sua filha no shopping e você queira começar a inserir a educação financeira na vida dela. Aí você fala, como é o nome da sua filha? Pau das. Vamos, então, trabalhar com a mais velha, a Agatha. Pronto, vamos trabalhar com a mais nova. Quantos anos ela tem? Pronto, aqui está, dois aninhos. Sua filha. E a do meio? A Pérola. Quantos anos? Quatro. Então, vamos lá. Quatro anos, que é quando já dá para inserir a questão da escolha, né? Você diz, ó, ó, Pérola, tem R$10, com o que você quer gastar esses R$10? Ah, mamãe, eu quero sorvete. Ah, o sorvete dá para comprar, com R$10 dá para comprar dois sorvetes. O que é que você quer fazer com o restante do dinheiro? Se ela disser, mamãe, eu quero comprar um para você, aceite. Porque isso é escolha, você está deixando, você está empoderando sua filha, você está deixando ela escolher. Não, mamãe, então eu quero comprar uma pipoca. Deixa ela escolher, a partir do momento que você deu esse dinheiro para ela, deixa ela entender que aquilo traz um resultado, né? Que a escolha dela é importante e que ela pode escolher. Então, essa idade, a partir dos quatro anos, cinco, o importante é que ela aprenda a escolha. Cinco, seis anos, já dá para entender também valor, certo? Se quer dar um presente para ela, ah, ela quer uma boneca de R$200. Ó, filha, com R$200 dá para comprar duas bonecas dessas, certo? Então, ela vai, ah, como mamãe, dá para comprar duas? Sim, filha, porque o valor dessa boneca é duas vezes o valor dessa boneca. Entendeu? Então, ela vai começar a entender a noção de valor. Cinco, seis anos, certo? Ah, então eu quero duas dessas. Não, eu quero uma dessa. Mas aí, já vai colocando nela aqui dinheiro, né? A questão de valor. Já dá para inserir também a questão do poupar. Olha, dá para comprar duas dessas ou uma dessa e guardar o que sobrar, para que na próxima oportunidade a gente já tenha mais dinheiro para comprar aquela outra. Com certeza, é onde entra a decisão, né? A decisão dela é escolher se vai querer guardar, se vai querer, se era o dinheiro que estava disponível para ela comprar, ela vai escolher, não, eu vou guardar uma parte, vou comprar outro item, né? Mas ela vai entender que é escasso, que acaba, que é limitado e que a escolha dela vai trazer um resultado. Muito bom. E quando a gente agora fala sobre educação financeira, muita gente também se pergunta, o que a gente deve fazer? Os pais devem dar mesada para os filhos? Tem gente que é contrária a essa prática. A gente deve dar mesada ou não? Pronto, eu falei sobre uma idade inferior. A partir dos sete anos, que ela já tem essa noção melhor de valor, já dá para inserir a mesada, certo? Eu sou totalmente a favor da mesada, contanto que ela sirva para educar. Para educar, para ensinar sobre responsabilidade, para mostrar a importância das decisões e consequências. A criança tem que entender que, a partir do momento em que ela tem responsabilidade sobre o dinheiro, ela pode tomar decisões e isso trará consequências. Se for para educar, ótimo. Não adianta dar mesada e continuar comprando tudo para a criança. Isso aí não vai educar. Ela vai ter o dinheiro dela, que seria para ela se educar financeiramente, e chega, quero isso, quero aquilo, e você continua comprando. Aí não vai fazer realmente diferença. Dá então, Lívia, para a gente conseguir ir utilizando essas práticas dentro da nossa casa, com a nossa rotina no dia a dia? Com certeza, né? Com as experiências diárias, na hora de fazer a compra do mercado, na hora de explicar sobre valores, no dia a dia, em relação às experiências, sempre. Em relação a recursos, essa questão do cofrinho, né? Pode usar a criação para criar o cofrinho. Um método bem bacana, a partir do momento que você insere a mesada, é fazer três segmentos. Você pode fazer, fracionar. Um exemplo, inclusive nessa idade, a criança não tem, consegue lidar com o dinheiro em períodos mais curtos de tempo. Então, melhor do que mesada, é semanada. Então, suponha que você dá 15 reais por semana para a sua filha e dá para fracionar em três, três de cinco. Você pode ensinar a ela a importância do curto, médio e longo prazo. Então, pode ficar 5 reais na carteira. Vocês podem improvisar ou pegar a bolsinha para fazer a carteira, que é aquele dinheiro que ela pode gastar. Ela pode comprar pipoca, que ela pode comprar figurinha, que ela pode escolher, decidir com o que vai gastar naquela semana. Os outros 5 reais vai ficar no cofrinho. Então, vocês podem improvisar o porquinho dentro de casa, que é aquele para médio prazo, curto, médio prazo. Eu quero comprar, o seu filho de repente quer comprar um carrinho novo. Então, vai ser para comprar o carrinho. Quando chegar naquela quantia, vocês podem ir lá e comprar o carrinho, que é o dinheiro do sonho, do objetivo, do desejo. Ah, e qual seria o terceiro? Seria o baú do tesouro. É aquela quantia em que ela entende, que ela tem que entender que deve estar ali para proteção, para segurança. Qual é o objetivo? É acumular, é deixar o baú do tesouro mais robusto. Que é aquele dinheiro da segurança. Que ela vai entender que quando ela estiver adulta, ela vai ter que ter o dinheiro da segurança dela, aquele dinheiro que ela não vai poder mexer nem gastar. Até porque, contar só com o INSS hoje, está difícil. É verdade. Olha, você tocou num assunto muito sensível para a maioria das famílias, né? Ter essa reserva de emergência para uma necessidade é primordial? É primordial. E eu vou além, não só a reserva de segurança, não só a reserva de emergência, é também a reserva de independência financeira. Porque a reserva de emergência já diz, é pré-emergência. É aquela situação que surge algo imprevisível e você tem aquela quantia para suprir essa necessidade. Mas a reserva de independência financeira é aquela quantia que vai poder favorecer a tua aposentadoria. É o que vai fazer com que você, quando tiver determinada idade, possa ter um rendimento além do seu trabalho, uma rentabilidade. Então, é muito importante que você tenha uma reserva, seja de segurança ou seja para independência financeira. Nívia, e já que a gente já está falando sobre investimentos a curto, médio e longo prazo, olha só que bacana, a gente conseguir trabalhar isso com crianças, né? É uma coisa que a gente, tanta gente é um bicho de sete cabeças, mas que dá para a gente trabalhar com crianças também, né? Quando a gente fala sobre investimentos, é um tabu ainda para muita gente, mas dá para a gente falar sobre investimentos também com crianças? E a partir de que idade? Com certeza, sim. A partir daquela técnica que eu falei dos três porquinhos, né? Da carteira, do porquinho e do baú do tesouro. Ela já vai entender que deve guardar, que deve estar guardado, né? Esse dinheiro, que ele deve estar protegido no baú do tesouro. Então, isso já vai trazer nela o sentimento da necessidade, da segurança. E quando a criança já fica maiorzinha, que ela já tem um domínio, hoje em dia as crianças já tem um domínio muito bom do meio digital, né? Do celular. Hoje em dia existem muitos meios, existem bancos digitais, existem instituições financeiras no meio digital, em que a criança já pode ter uma conta, a criança pode ter até uma conta numa corretora, hoje em dia, numa corretora de investimentos. Então, o baú do tesouro, ao invés de ser algo físico, já pode ser uma conta no banco digital, em que a criança tem acesso e que ela veja que aquele dinheiro que ficou lá guardado rendeu, sabe? Se você quiser investir para o seu filho isoladamente, você pode também ter uma conta na corretora em que esteja lá rendendo, né? A quantia que você coloca. Mas para a criança aprender, é bom que ela tenha acesso, porque ela vai ver aquele dinheirinho que ficou lá guardado, de repente se transformou em algo mais simplesmente porque ela deixou lá, porque ela emprestou para o banco, né? Ela não vai entender que ela emprestou para o banco, mas você já pode ir explicando que naquele momento em que ela deixou o dinheiro lá guardado, ela está emprestando e os juros estão vindo para ela. Ou seja, os juros estão a nosso favor. É uma das poucas vezes que isso acontece, né? Com certeza, né? Tem que aproveitar. É verdade, é verdade. Lívia, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigada, obrigada também. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um assunto muito sério e necessário, é a prevenção ao suicídio. É já, já.